Bem amigos do Caceta e Planeta, um dos grandes destaques da Copa da Rússia foi o caicai do Neymar. Mas o nosso craque está rolando e andando para as críticas. Eu não tô nem aí. Podem falar o que quiser de mim. Agora que a Copa acabou, eu tô de férias, eu vou beber até cair. Aliás, eu não preciso nem beber, né? Um dos grandes legados desta Copa foi o VAR, o árbitro de vídeo, que vai ser usado agora no Brasileirão. Só que em vez de VAR, nós vamos ter aqui no Brasil o BAAAR. Aí, pra mim foi apenas. É, tá de porra, rapaz. O cara se jogou, eu, hein? Põe, põe pela, tio. Põe, põe pela, tio. Põe, põe pela, tio. Rapaz, tu tá bêbado. É, tô mesmo, tá aí. Qual o problema? Hum, saúde. Saúde. Cara, te considero pra caralho. E agora vamos falar com a nossa Maria Júlia de la Penha, a Maju de la Penha. Boa noite, bonde. Boa noite a todos. Essa semana, a temperatura e o dólar vão subir em todo o Brasil, devido à pressão que a Polícia Federal está exercendo nesta área de Curitiba. E em Brasília, Maju, vai refrescar? Não, bonde. Não vai ter refresco em Brasília. A seca continua. Não vai ter nenhuma chuvica pra molhar na mão dos corruptos. Boa noite, Maju de la Penha. Boa noite, bonde.